A Macei Ferguson está trazendo pela primeira vez ao sul do Brasil as linhas MF4700 e MF5700 E a grande novidade é a MF8700 com transmissão continuamente variável e que permite, Douglas, uma maior economia e também um trabalho com equipamentos mais pesados Explica para a gente inicialmente sobre a MF8700 Bom dia! A linha 8700 foi trazida para o Brasil para nós otimizarmos a capacidade de plantio dos nossos produtos Por exemplo, aqui mesmo na Expo Inter nós temos duas plantadeiras da série 700 caixa central acoplada a esse trator de 370 CV E a grande diferencial desse trator é estar na transmissão Porque muita gente acha que hoje o motor comanda o trator, mas na verdade a transmissão está fazendo isso Você consegue otimizar o recurso de plantio, velocidade, por exemplo, automaticamente essa transmissão Ela comandando o motor para ter a rotação correta e manter a velocidade de plantio Mesmo com a variação de peso do adubo ou da semente na plantadeira Essa transmissão tem feito toda a diferença, né? Como é que foi desenvolvida essa tecnologia? Ela é importada? Ela é uma transmissão importada, bem como o trator, né? Nessa faixa de potência É uma transmissão que não usa mais engrenagens, ela usa bombas hidráulicas para funcionar Então você pode sair de 0 km por hora até 40 km por hora simplesmente acelerando o trator E utilizando e otimizando o torque em várias faixas de velocidade de uso desse trator E as outras duas linhas EMF, a 4.700 e a 5.700 que estão chegando aqui ao sul do Brasil? Essas linhas estão com uma grande responsabilidade Além de ser uma evolução da consagrada linha 4.200, né? Onde a gente tem um modelo 4.2.700 que vendeu mais de 300 mil unidades no Brasil Ao longo de todo o período de mecanização agrícola, na faixa de 75 CVs Elas trazem também inovações tecnológicas Porque a gente simplesmente não poderia fazer uma evolução sem otimizarmos melhor um câmbio de marchas Por exemplo, desse trator, trazer tecnologias para essas aplicações Melhorar a interface operador-máquina Então a gente está trazendo uma série de evoluções Como a reversão eletro-hidráulica Que você pode ir para frente e para trás no trator Usando a mesma marcha Você tem uma ergonomia melhor Ou simplesmente com apertar de botão você trocar de marcha Sem usar a embreagem Então são várias novidades e uma responsabilidade muito grande Além disso, a gente está também trazendo um inédito motor de 3 cilindros até 105 CV Isso hoje o mercado não tem e nós estamos inovando em cima disso A gente está falando de tratores, mas também tem novidade em colheitadeira, né? Correto! Nós evoluímos a plataforma, que já é a nossa tradicional Draper do mercado De 40 pés para 45 pés Isso ela faz um conjunto ótimo, que a gente diz Com a nossa colheitadeira classe 8 no mercado Então com isso a gente conseguiu aumentar a capacidade de colheita E reduzir o consumo de combustível Ou seja, entregar uma eficiência muito maior de litros gastos por tonelada colhida nessa máquina Essa questão de maior eficiência, economia, é uma preocupação constante da marca? Sim, nós temos essa preocupação até porque Todo ano a gente tem novidades e cultivares As áreas plantadas não aumentam Mas a produtividade dessas áreas sim Então a evolução que a gente tem nos equipamentos É para aproveitar essa janela de plantio, no caso de plantadoras Ou a janela de colheita Que a consequência depois é o plantio correto no momento certo E obter o máximo de vigor da semente para produzir mais e mais Como está acontecendo em diversos anos Então a gente sempre tem essa preocupação E com isso também a otimização de uso dos nossos motores para redução de consumo Obrigada Eu sou Elisa Malicheski da 41ª Expo Inter para o portal AgroLink